Sr. Deputado Honório Novo, este conjunto de iniciativas que o Partido Comunista Português agendou para discussão e que o Sr. Deputado acabou agora de nos apresentar representam na nossa perspectiva aquilo que podíamos chamar medidas justas de consolidação orçamental. E eram medidas desta natureza, exatamente com estes destinatários, que seria desejável que o Governo apresentasse quando se começou a falar da necessidade de medidas adicionais para a consolidação orçamental e para a redução do déficit, sobretudo quando o Governo continua a dizer que o sacrifício deve ser repartido por todos. Mas, afinal, o que o Governo nos apresentou a semana passada como medidas adicionais ao Pacto de Estabilidade e Crescimento são medidas que incidem sobre os mesmos, sobre os de sempre, aqueles cujo sacrifício já há muito é exigido. Os reformados com o agravamento das penalizações, os desempregados com mais restrições no acesso às prestações sociais, os cidadãos em geral com o enfraquecimento da qualidade dos serviços públicos, as restrições cada vez mais apertadas no acesso à administração pública, dando aqui o exemplo, o Governo dando aqui um péssimo exemplo no que diz respeito ao combate ao desemprego, depois o acentuar da perda do poder de compra da generalidade dos portugueses através do congelamento dos salários, e por fim, e isto apesar do Sr. Primeiro-Ministro ter dito aqui no plenário que para este ano aumentos de impostos já amé, ainda veio o aumento do IRS e do IVA. De facto, as medidas adicionais ao PEC que o Governo nos apresentou e que o PS e o PSD se preparam hoje para aprovar, veem, na nossa perspectiva, acentuar o desequilíbrio do sacrifício em desfavor daqueles que menos têm em termos materiais e que menos responsabilidades têm na crise que atravessamos. E tudo isto, apesar de haver um mundo recheado de receitas, como aliás se vê nas propostas que o PCP hoje aqui nos traz para discussão, mas um mundo no qual o Governo tema em não querer mexer, desde logo a aplicação de uma taxa efetiva de IRC de 25% ao setor bancário e aos grandes grupos económicos, para dar apenas um exemplo. São propostas mais que justas, sobretudo se tivermos em consideração não só os fabulosos lucros que a banca e os grandes grupos económicos continuam a apresentar, apesar da crise que vivemos, como também a ideia que aliás é partilhada pelo Governo, infelizmente ainda que só de boca, de que o sacrifício deve ser suportado por todos. São propostas que vão ao encontro da Justiça Social, que há muito se reclama, e de uma maior equidade na distribuição dos rendimentos, que aliás também há muito se impõe. E os Verdes consideram que estas propostas poderiam de facto aliviar substancialmente o sacrifício que está a recair sobre a generalidade dos portugueses, sobretudo com as medidas previstas no Pacto de Estabilidade e Crescimento, mas também com as medidas adicionais ao PEC. E eu gostava, Sr. Deputado Honório Novo, que se pronunciasse sobre esta matéria particular, isto é, se partilha ou não partilha, da leitura que nós fazemos de que estas propostas poderiam dispensar alguns dos sacrifícios impostos à generalidade dos cidadãos. E por fim também, Sr. Deputado Honório Novo, havendo todo este mundo por explorar em termos de receitas, não lhe parece no mínimo estranho que a tal Europa, que também se diz social, em vez de recomendar aos Estados-membros que adotem medidas destas que o PCP hoje aqui apresenta, nos venham falar da necessidade de rever a legislação laboral, não considera estranho no mínimo, Sr. Deputado. Gostava que se pronunciasse sobre isto. Muito obrigado.